Tem problemas que só os filhos de jogadores famosos têm, como por exemplo, ficar indignado porque saiu da categoria de base do Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain. Pra nós, seria simplesmente um sonho jogar em qualquer um desses times, mas para Thiago e seus irmãos, ir para o PSG foi um pesadelo, e sabe o pior? Eles têm razão de ficarem chateados. Por quê? Bom, primeiro porque desde criança eles foram ensinados a torcer pelo Barcelona. É o time do coração dos garotos e do seu pai. Messi sair do Barcelona e ir para o PSG foi uma transferência que chocou todo mundo. Afinal, se tinha algo que todos os torcedores imaginavam, é que Messi encerraria sua carreira no Barcelona. Mas problemas financeiros, desgastes com a diretoria e mais um monte dessas coisas que infelizmente não tem nada a ver com o futebol dentro do campo, fizeram o argentino e o Barcelona terem caminhos diferentes. E não foram só os torcedores do Barça que ficaram tristes com essa notícia. Na verdade, a família inteira do Messi sentiu essa mudança, principalmente seu filho mais velho Thiago, que simplesmente odeia o PSG. Como o mais velho, Thiago viu várias vezes o Camp Nou lotado, gritando o nome do seu pai. Embora ainda fosse bem novo, ele com certeza viu grandes momentos do Barcelona de Messi e conheceu várias lendas do clube. E mesmo quando o Messi não estava em campo, ele assistia aos jogos da arquibancada junto do pai. Então, só por esse lado torcedor, já dá para entender o porquê do garoto ter ficado chateado. E pelo visto, nem ele e nem seus irmãos estão jogando pela categoria de base do time francês. Pois é, o ódio dos garotos foi tão grande que nem jogar pelo time eles querem. Assim, para ser justo aqui, não existe nada oficial que diga que os filhos de Messi não estão na categoria de base. Na verdade, meio que não tem nada sobre o assunto. E é exatamente isso que é estranho. Enquanto no Barça havia fotos e vídeos dos garotos o tempo todo, fazendo gols e treinando com os outros jogadores da base, no PSG não tem simplesmente nada. E para piorar a situação, recentemente Thiago foi visto em público tampando a logo do time francês. Na ocasião, eles estavam voltando para a Espanha, já que ainda tem uma casa em Barcelona e Thiago fez questão de tapar o escudo do time até entrar no carro que o aguardava. Obviamente, a torcida do Barcelona ficou louca com esse vídeo e o menino foi chamado até de rei pelos torcedores que estavam no aeroporto ali na hora. Então, acho que ficou claro que o garoto não está feliz na França. E falando nisso, essa mudança de cidade pode ter relação com o desgosto do filho de Messi com o PSG. Barcelona é uma das cidades mais bonitas do mundo. Sério, dá uma pesquisada depois em alguns pontos turísticos de Barcelona. É um cartão postal atrás do outro e dizem por aí que lá é um excelente lugar para se morar. Por isso, quando Messi decidiu trocar uma das melhores cidades da Espanha pela famosa Paris, é normal que sua família ficasse meio apreensiva. E por mais que Paris seja simplesmente Paris, né? Uma das cidades mais famosas do mundo, com a Torre Eiffel e tudo mais, dizem que morar lá não é uma coisa assim tão boa. Visitar como turista é uma coisa, estar lá todos os dias é diferente. E além da adaptação difícil a um lugar totalmente diferente de Barcelona, se você já mudou de cidade alguma vez na vida, sabe bem como isso é chato. Suas amizades, lembranças e lugares preferidos ficam todos para trás. E para uma criança, mesmo que seja alguém como o filho de Messi, é difícil se adaptar a uma nova escola com pessoas que falam outra língua completamente diferente da sua. Para piorar a situação, a primeira impressão de Paris que a família de Messi teve não foi nada boa. Assim que chegaram na Cidade Nova, eles ficaram hospedados em um hotel super chique e muito caro. Estamos falando do luxuoso hotel Le Royal Monaco. E para você ter uma ideia de quanto custava toda a mordomia desse lugar, Messi estava pagando 20 mil euros diariamente. Isso são mais de 120 mil reais por dia. Quem pode, pode, né? Mas, apesar de ser um lugar famoso e bem conceituado, enquanto a família de Messi morava lá, o estabelecimento foi invadido por ladrões que furtaram três quartos. Eles levaram um monte de joias e dinheiro. O quarto de Messi, que apesar de eu chamar de quarto, tá mais pra uma casa, não foi invadido. Mas é claro que eles ficaram bem assustados com toda essa história. Messi e sua família saíram do hotel, mas tudo isso deixou uma impressão bem ruim da cidade. E no fim das contas, não foi só Thiago que começou a sentir saudades de Barcelona. A família inteira de Messi provavelmente não gostou da mudança. E talvez o próprio Lionel esteja pensando em voltar ao Barcelona. Assim, com certeza ele vai voltar para o seu time de coração no futuro, depois de encerrar a carreira. Seja como técnico, dirigente ou outro desses papéis burocráticos. Mas eu não duvidaria que Messi possa voltar para encerrar a carreira no time catalão. A maioria acha que ele vai voltar para a Argentina, ou até que vai para uma liga como o MLS. Mas sinceramente, seria fantástico ver ele de volta com a camisa azul e vermelha do Barcelona. Nem que seja só para uma última temporada. E por que eu acho que isso é possível? Bom, é simples, porque o Messi nem queria sair de lá para começo de conversa. O que talvez seja mais um motivo para a família dele ter uma má vontade com Paris. Durante a polêmica gestão de Josep Maria Bartomeu, Messi até deixou claro que tinha a intenção de sair da Espanha. Mas, depois que tudo começou a se resolver com a gestão de Joan Laporta, o argentino mudou de ideia. O problema é que o Barcelona não tinha dinheiro para inscrever o jogador no campeonato espanhol. E ter Messi no elenco pagando seu salário para não poder o colocar em campo não compensaria, né? Para você ter uma ideia de como a pulga queria ficar no Barça, ele aceitou diminuir seu salário o máximo que pôde, só para continuar jogando no time de coração. Mas, no fim, não teve jeito. Ele acabou indo para o PSG, o que até ajudou o Barcelona a equilibrar um pouco as suas contas. E eu nem estou falando dos resultados esportivos. Tá certo que na época em que saiu, o Barça não estava lá essas coisas. Mas, se compararmos hoje o Barcelona com o PSG, dá uma boa briga. Embora o time francês esteja entrando nos eixos, apesar das várias polêmicas envolvendo o Mpabé, o Barcelona parece estar bem mais arrumado. E, cara, pensa só na dupla Messi e Lewandowski trabalhando juntos. Além disso, o técnico do time espanhol é Xavi Hernández, um grande amigo de Messi. Apesar de jogar junto de seu amigo Neymar na França, eu não tenho dúvida de que Messi estaria mais feliz hoje no Barcelona. Mas e você, o que acha? Messi fez certo em ir para o PSG? Ele deveria ter ido para outro time? Ou simplesmente ficado no Barça? Deixe sua opinião aí nos comentários e aproveite para deixar aquele like. Bom, outra coisa que podemos ter certeza é que tanto Thiago quanto seus irmãos, Mateo e Ciro, se decidirem se tornar jogadores de futebol, vão voltar à Barcelona. Seja pelo próprio desejo dos garotos, como também pelo desejo do seu pai. Acho que se Messi fosse escolher, ele com certeza escolheria o Barcelona para começar a carreira dos seus meninos. E enquanto o filho de Messi fica, aparentemente, fazendo corpo mole no PSG, tem por aí um filho de um super jogador brasileiro que tá jogando demais. Estamos falando do filho do ex-lateral do Real Madrid, Marcelo Vieira. E cara, o molequinho joga muita bola. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e me diz lá nos comentários se ele não vai ser o melhor do mundo no futuro. A gente se encontra lá! A gente se encontra lá!